O que é o Brasil? Pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E Leo Stronda fez uma live em seu canal do Youtube, onde ele diz que pessoas arquitetaram a sua expulsão do Mr. Olympia. E essa fala acabou trazendo Renato Cariani ao canal do Gorgonoid, para dar sua versão e pedir para que Leo Stronda tire essa história a limpo. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Ah, nesse vídeo temos trechos da live de Leo Stronda e da entrevista de Renato Cariani ao canal do Gorgonoid. Então, se você quiser ver a live e a entrevista inteira, peço que vá ao canal do Leo Stronda e ao canal do Gorgonoid, que está na descrição desse vídeo. Vamos começar falando sobre um caso que aconteceu comigo, que foi a minha expulsão do Olympia. Eu recebi novas informações sobre tudo o que aconteceu. O que me deixou muito chateado com o caso do Olympia é que eu entendi que não foi o Olympia quem me expulsou. Que, na verdade, o Olympia nem sabia, não fazia, eles não tinham nem noção do que isso estava acontecendo. Tá? E eu recebi prints e conversas de WhatsApp de várias pessoas envolvidas nisso daí. Às vezes os caras têm uns grupos e eles falam as bobrinhas dele lá no grupo e eles esquecem que eu conheço todo mundo, porque eu já estou nessa há 15 anos. Eles acham que nunca ninguém vai me falar uma besteira daquelas ali. E muita gente me contou muita coisa. Então, uma coisa que me deixou muito chateado, e eu vou revelar aqui agora, é um dos motivos pelo qual eu deixei de seguir no Instagram muitas pessoas do Meio Maromba. Porque eu me senti, não me senti traído por algumas, os atletas, pessoas que não estavam envolvidas, não tinham a mínima obrigação de me defender ou dar partido na internet. Jamais eu pediria isso pra vocês, tá? Afinal de contas, tem a federação, vocês têm que não se envolver em polêmicas que aferem, agridem a federação. Então, eu entendo isso completamente. Então, se você é meu amigo, você é um atleta e você não se posicionou, nem a favor, nem contra, ficou quietinho na sua, mano, fica tranquilo, fica em paz. Eu tenho absoluta certeza de que você não tem nada a ver com isso e que cada um cuide do teu B.O. Quando eu tive acesso e pessoas me mandaram muitas mensagens sobre prints de conversas e áudios, eu vi que tinham muitas pessoas envolvidas e articulando aquela minha expulsão. E quando eu descobri quem era, aquilo partiu muito do meu coração. Porque eram pessoas aqui do Brasil que se diziam amigas, que batiam nas costas e me diziam que era amigo, às vezes me chamava pra gravar e tudo mais, e por conta de ganância, orgulho, ego e vaidade, o cara arquitetou junto com outras pessoas pra que ele fosse o único a cobrir o Olimpia. E eu não estar lá. Então, isso me deixou muito mal. Eu nunca vim a público falar sobre isso e nem vou ficar tecendo comentários ou agredir essa pessoa de inúmeras formas de verbal ou então criar uma polêmica na internet. Eu acho que a vida faz a pessoa pagar, as merdas que a gente faz aqui no mundo a gente paga aqui mesmo. Então, quando eu descobri que foram várias pessoas envolvidas e do nosso meio maromba aqui do Brasil, que arquitetaram, não foi só o Tamer. Na verdade, a ideia nem saiu do Tamer. A ideia veio de outra pessoa, entendeu? Que se dizia, meu amigo, aquilo me deixou muito mal. Então, tiveram muitas pessoas que, quando eu saí do momento exato da minha expulsão, quando eu saí pra ir embora, eu encontrei pessoas nesse caminho que falaram, Léo, a gente já sabia que você ia ser expulso. Desculpa não ter falado antes, porque a gente soube agora. A gente estava conversando no quarto do hotel sobre isso, e quando a gente saiu, a gente encontrou você aqui. E eram pessoas que depois estavam na live dizendo que não sabiam, que era uma surpresa. Ah, que doideira aí, aconteceu isso. Então, mais uma coisa. Além dos prints das conversas, dos áudios que eu ouvi dessas pessoas arquitetando, eu ainda tive essa confirmação. Então, foi muito triste, eu me senti realmente com uma facada nas costas, porque eu fiz tudo pela divulgação do esporte. Eu estou há 15 anos divulgando o esporte como o amor da minha vida. E eu vejo pessoas que estão se beneficiando e junto comigo, lutando para que o esporte cresça, esfaqueando uns aos outros aqui no nosso meio, isso é muito ruim, sabe? Então, eu fiquei muito triste, por isso eu deixei de seguir a maioria das pessoas que eu deixei de seguir. Outras que eu deixei de seguir, tem outros motivos, não todas são por isso, tá? Juntou várias coisas, eu decidi me posicionar mais no mercado quanto a isso. Não vou fechar com gente que faz esse tipo de coisa. E aí, quando você se posiciona, muita coisa vem pra você. Então, a gente acabou descobrindo mais coisas. Muitas pessoas vêm falar sobre casos que tiveram com essas pessoas também, de facada nas costas. Aí, as histórias começam a aparecer. É igual quando você termina com a tua ex. Aí, tu descobre o que ela fez de verdade. É complicado, né? Então, depois que eu me desvinculei, me posicionei, muitas coisas chegaram a mim. E coisas cabulosas, né? No dia da minha expulsão, eu estava entrevistando uma pessoa. Olha que caso interessante. Isso é muito interessante. Eu estava entrevistando uma pessoa e aí, na hora que eu fui pra ser expulso, essa pessoa ficou estatelada, assim, com o olho, assim, olhando por cima de todo mundo e ela cancelou a minha entrevista e falou, Léo, preciso ir. Pum! Sumiu. Quando sumiu, eu fiquei, cara, o que aconteceu? Aí, o segurança veio e já me tirou. Estranho, né? Eu fui juntando as pecinhas. Aí, quando eu recebi os áudios e as conversas, tudo fez muito sentido pra mim. As coisas que não são resolvidas na conversa, só aumenta a polêmica. Então, pra eu não guardar a mágoa do Léo em cima das indiretas dele, eu estou usando aqui o seu canal, já que ele não me responde, pra pedir pro Léo. Léo, vamos conversar. Gorbo, hoje de manhã eu mandei provas pra você de que eu não tenho nada a ver com essa situação aí que ele disse. Ele disse que eu arquivetei a expulsão dele do Mister Olímpia. Eu mandei provas pra você. Cara, vem comigo, Léo. Eu te mostro. Eu te mostro. Outra coisa, se ele acha que eu tenho algum tipo de envolvimento, então vamos fazer uma videochamada. Eu e os dirigentes do Mister Olímpia, os promotores do Mister Olímpia, e vamos ver. Os promotores do Mister Olímpia vão explicar quais foram os motivos e quem foram os responsáveis. Então, tem alguma coisa com isso. Agora, o que não tem sentido, Gorbo, de verdade, é falar que eu arquivetei a expulsão do Léo porque eu não queria ele competir comigo nas lives. Cara, eu nem sabia que o Léo fazia live. O Léo faz live? Não, que eu saiba não, mas eu... Agora, Léo, de coração, fazer um pedido aqui pra você, vocês viram chegar pra você. Vamos conversar, cara. Você, alguém plantou na tua cabeça de que eu sou o grande responsável pela tua expulsão no Mister Olímpia. Legal. Presta atenção, quem tava ao seu redor naquela época, quem tava ali, ó, no teu ouvido, e qual é a minha relação com ele, e o tamanho do interesse que ele tem, ou que essas pessoas têm, em me ver você como inimigo. Mas em janeiro, quando tudo aquilo passou, eu mandei uma mensagem pra ele. Ou seja, eu tive decência de ir lá e falar assim, cara, se você tá aborrecido comigo, se você tá magoado comigo, eu te peço desculpas e gostaria de conversar com você. Eu mandei. Não recebi resposta até hoje. O que eu recebo é indireta na internet. Então, Léo, vamos parar com a indireta na internet e vem falar comigo. Que seja pra gente discutir, que seja pra gente resolver, e seja pra gente sair na mão. Eu sou tiozinho, mas a gente sai na mão pra fazer o quê? Mas vamos resolver como um homem, entendeu? Léo, de coração, eu gosto de você, Léo. Eu gosto. Não vou negar. Admiro você, admiro seu trampo. Eu podia vir aqui, entendeu? E sair metendo hate em todo mundo. Eu não quero. Só porque eu quero resolver. Eu quero resolver. Vem aqui conversar comigo. Deixa eu mostrar pra você tudo certinho. E aí fica tudo bem. Se você não quer ser meu amigo, pelo menos você fica sabendo, que eu não tenho nada a ver com isso, e vai descobrir que quem tá ali, ó, assuprando no seu ouvido, tá lucrando da gente ser parado. E aí, pessoal, o que acharam de toda essa história? Será que Léo Stronda vai aceitar o convite de Renato Cariani pra se entenderem? Deixa nos comentários o que achou. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E aí, pessoal, o que acharam de todo mundo?